Então, a partir de hoje, eu gostaria que vocês se atentassem e considerassem algumas coisas antes de fazer a postagem. Então, que tipo de considerações eu tenho que fazer? Primeira e mais importante consideração que você deve ter é para quem você quer entregar essa publicação. Qual é o seu objetivo com essa publicação? E por que você deve fazer isso? Para que você realmente consiga atingir esse público que você quer, certo? Então, é muito importante fazer essa consideração, essa análise antes de simplesmente postar. Porque às vezes, vamos pensar, você quer vender alguma coisa para o dia das mães e você faz uma postagem onde não está mostrando isso. Então, vai atrair aquele público? Não vai. Então, temos que levar sempre em consideração qual é o tipo de público que eu quero atingir e pensar de que forma que eu posso chamar a atenção dele. sem que ele perceba, sem uma oferta explícita aí de venda, certo? Porque ninguém curte, ninguém compartilha e aí acaba que as redes sociais não distribuem isso e aí você não atrai mais clientes. Que o objetivo de utilizar as redes sociais é para quem trabalha no ramo da confeitaria, no ramo de doce. É este, não é? É atrair mais clientes. Que o objetivo de utilizar as redes sociais é para quem trabalha no ramo da confeitaria, no ramo da confeitaria. Que o objetivo de utilizar as redes sociais é para quem trabalha no ramo da confeitaria, no ramo da confeitaria, no ramo da confeitaria, no ramo da confeitaria.